A Flor da Pele, com Lídia Salles. Olá, doutora Lídia. Olá, Maria Lorena. Muita gente trabalha em ambientes fechados com ar-condicionado e aí percebe que o lábio começa a rachar. Como é que a gente previne isso, cuida disso? Bem, essa questão dos lábios ressecados é uma tendência pessoal, porque pessoas com lábios mais grossos tem uma parte da mucosa labial que fica um pouquinho exposta e com isso a saliva, que é como agisse no lábio como cáustico. O pH da pele é um pouquinho mais baixo do que o pH da saliva. Então, algumas pessoas têm esse lábio ressecado de repetição. Então, o ideal é usar um hidratante à base de despantenol, à base de ácido hialurônico, vitamina E, glicerina, bem mesmo o hidratante, ou então a famosa banha de cacau, manteiga de cacau, que é boa, barata e funciona de fato. Então, quem trabalha no ar-condicionado, quem esquece de beber água, então tem que mudar os hábitos de vida. Aquelas pessoas que têm a mania de molhar os lábios com a saliva têm que parar com isso, porque senão vira um ciclo vicioso e não há melhora, mesmo usando o hidratante. E à noite também, para aquelas pessoas que dormem com ar-condicionado, usar antes de dormir um hidratante específico para os lábios. Tá bom, doutora. Obrigada pelas dicas. Obrigada. A Flor da Pele, com Lídia Salles.